sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação Cristiano Moreira. Olá, ouvinte da Rádio Rio de Janeiro. Está entrando no ar o programa Clube da Fraternidade. Você já sabe, é este canal de relacionamento entre você que nos ouve agora em mil e quatrocentos quiloherts. Ou você que está conectado através do nosso site, o www.radiorriodejaneiro.am.br pelo site. Você pode também fazer contato com a rádio através do WhatsApp. E o telefone é nove oito quatro oito meia sete meia três três. Repetindo nove oito quatro oito meia sete meia três três. E você pode ligar para o três três oito meia mil e quatrocentos. A Sheila está lá aguardando a sua ligação. E eu volto a lembrar, a Cláudia Dutra disse, né, divulgou a nossa, uma, uma campanha, na verdade não é uma campanha, um sorteio que vai acontecer em setembro para o evento do CERJ. Um passaporte será destinado a um mantenedor do Clube da Fraternidade, mas para isso você precisa, se você quiser participar desse sorteio, você tem que ligar aqui para a rádio, você primeiro tem que ser do Clube da Fraternidade, ativo, né? o participante ativo. Ligar aqui para Sheila, dando o seu nome completo e o seu CPF, deixando lógico o telefone de contato também para que possamos colocar o seu nome neste sorteio que acontecerá em setembro para o congresso do CERJ, o quinto congresso que será em outubro. Não esqueça, hoje o Clube da Fraternidade tem a grata surpresa de receber a visita da União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes. Fica em todos os santos. Você não conhece? Conhece sim. Lá na rua, na Travessa José Bonifácio, número 21, em todos os santos. E eu tenho aqui, ao meu lado esquerdo, a nossa querida Marta Tocantins, que é vice-presidente da instituição, e do meu lado direito, a Miriam, Miriam, desculpa, qual é a sua? Holanda. Miriam Holanda, é diretora também? É. Também diretora da União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes. O Caio está pedindo para você chegar um pouquinho para cá, para você ser enquadrada no Facebook, porque as pessoas estão acompanhando pelo Facebook. Aqui, a gente está ao vivo no Facebook. Marta e Miriam, boa tarde, é um prazer recebê-las, recebê-las aqui no Clube da Fraternidade, vocês já estiveram aqui em outros momentos, e eu gostaria de fazer aquela pergunta que eu estou fazendo as casas espíritas que vêm visitar a rádio. Qual a importância da Rádio Rio de Janeiro para a União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes e para você? Boa tarde a todos os ouvintes, nós ficamos muito felizes de aqui nos encontrarmos nessa tarde e agradecer de coração a oportunidade de falarmos sobre a União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes. Bem, a Rádio Rio de Janeiro, nas nossas vidas, ela é um ponto de luz, é uma oportunidade que nós temos de conhecer o Evangelho de Jesus através da doutrina espírita. É a rádio que consola, que orienta, é a rádio que toda a família realmente pode ouvir. Quantos irmãos encarnados e desencarnados são socorridos através dos programas da rádio, não é mesmo? É verdade, é verdade. Então, a gente só tem a agradecer e como a rádio chega, não só no nosso Brasil, mas ela é internacional também, é divulgando a doutrina espírita. É verdade, Marta, e a rádio tem muitos ouvintes fora do nosso país, em Portugal temos muitos ouvintes, inclusive a nossa querida Sheila deve estar lá ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, ela sabia que vocês estariam aqui hoje. Miriam, qual a importância da Rádio Rio de Janeiro para você e para o trabalho que vocês desenvolvem? Boa tarde a todos, é também uma alegria, um agradecimento da nossa casa pelo convite de estarmos aqui e a importância da rádio, eu acho assim, fundamental, não só para o movimento espírita em si, né, pela divulgação, pelo trabalho desenvolvido, pelo esclarecimento, sejam espíritas ou não, é importante, né, esse esclarecimento e ainda pelo conhecimento a respeito mesmo dos preceitos doutrinários, né, que também a rádio facilita isso, possibilita isso. E além disso, para as pessoas, né, pessoalmente é muito importante, eu conheço muitas pessoas que se sentem, assim, abraçadas pela rádio, pelos trabalhos, pelas palestras, pelos estudos que a rádio proporciona e se sentem realmente confortadas nas suas dificuldades, na sua solidão, em vários momentos. Você tem toda a razão e é a segunda vez que eu ouço isso hoje, uma outra pessoa me falou a mesma frase que você acabou de dizer, nós nos sentimos abraçados pela Rádio Ritianês. Agora, pessoal, você que não conhece a União Espírita Fernando de Figueira Bezerra de Menezes, da nossa querida tia Vilma, eu não tive a chance de conhecer a tia Vilma, mas eu conheci o tio Wilson, isso eu conheci. É uma casa centenária, centenária, que fica ali em todos os santos, um local fácil de chegar, eu gostaria, Marta e Miriam, que vocês falassem sobre o trabalho, porque eu frequento a casa, eu vejo um movimento muito grande de crianças e jovens, além dos adultos, né? Porque eu vou na reunião pública de segunda-feira, às oito da noite, começa às sete e meia, tem um bate-papo sobre família, às oito começa a palestra pública e depois tem o passe, né? Mas eu gostaria que vocês falassem, por favor, fiquem à vontade. Como você falou, Cristiano, a União Espírita Fernandes Figueira e Bezerra de Menezes é centenária. Ela foi fundada em 12 de dezembro de 1888 por Manuel Fernandes Figueira. E a fundação se deu na sede da Federação Espírita Brasileira, porque nosso fundador, ele foi o primeiro vice-presidente da FEB. Olha, tem muita história para contar. Muita história. Olha, são quase 130 anos, faremos esse ano, 130 anos de fundação. Então, é, é, e nós podemos assim imaginar, se pensarmos nesses 130 anos, quantas almas foram socorridas, quantas almas orientadas, quantas almas encaminhadas, encarnadas e desencarnadas. Olha, queridos ouvintes, a casa funciona todo dia. Verdade. Natal, 25 de dezembro, você tá na sua casa descansando, vai, eu gostaria tanto de uma casa de espírito, mas deve tá tudo fechado. Estamos lá. Não, não. Estão lá abertos. Estamos lá. Carnaval, Copa do Mundo, Ano Novo, todos os momentos. Por favor, nos falem um pouco mais sobre esse trabalho com crianças e jovens também. É, a evangelização da nossa casa é muito rica, tem um planejamento todo traçado, todo realmente trabalhado, né, por projetos e não só a infância quanto a juventude, né, nós temos esses planejamentos bem amplos e bem, é, com toda a preocupação de estar falando de doutrina realmente, né, para eles todos. E agora até no domingo dia 24 de junho, nós teremos uma oficina de arte na nossa casa. Já é a 13ª edição da nossa oficina de arte. Nós somos, também somos apoiados pela oficina de artes espíritas, né, que acontece lá no Meier também. E esse, esse trabalho, há uma primeira, uma recepção, né, um café da manhã para as pessoas e a partir de 13 anos, né, o público-alvo é a partir de 13 anos. E as pessoas são recepcionadas pelo café da manhã, fazem suas inscrições nas oficinas, é, da sua preferência. Nós temos a oficina de percussão, de teatro, de dança, de expressão, é, expressão corporal e dança, né, temos também violão. Mas peraí, Miriam, tanta coisa que você acabou de falar. Fala devagar. Eu não consegui contar. Oficina de quê? De percussão. Percussão. Violão. Violão. É, dança. Dança. Contação de histórias. Contação de histórias. É. Tem mais? Tem, tem, são sete. Mas eu, não tem problema, daqui a pouco você lembra. Pessoal, a partir de 13 anos. A partir de 13 anos. Começa no dia 24. No dia 24. É o domingo todo, o dia todo, de 8 da manhã às 18 e 30. Então, temos café da manhã, almoço e todo um trabalho voltado pra arte, né? Espírita. Eu sei que não é só isso. Vocês fazem visita, visitas, né? Não só uma. Visitas, pode falar um pouco sobre isso? Ai, é. Nós, nós, a nossa irmã Miriam, só lembrando a ela, que nós temos a evangelização do bebê. Desde o recanto dos bebês. Do recanto dos bebês à mocidade e à juventude. Então, é grandioso mesmo o trabalho. Bem, visitas. Nós temos visita ao Abrigo Cristo Redentor, que é todo o segundo domingo do mês, às 14 horas, que inclusive a nossa irmã Sheila e nosso irmão José são os coordenadores. Nós temos a visita fraterna à Instituição Cristã Vicente Moretti, que acontece de dois em dois meses. No terceiro domingo do mês, né? No terceiro domingo, de dois em dois meses, às 14 horas também, tá? Essas são as duas visitas fraternas que nós fazemos na casa. Nós temos todo um trabalho de estudo das obras básicas em todos os dias. Tem domingo também, tem estudo. Nós, no primeiro domingo do mês, nós temos a exibição dos DVDs do Medinesp, né? Que são interessantíssimos, muito bons. Qualquer pessoa pode assistir. É só chegar lá às nove horas da manhã, no primeiro domingo do mês. No terceiro domingo do mês, nós temos o serviço de promoção assistencial da casa. Nós também temos um trabalho de sopa, que atende aos nossos irmãos moradores de rua, desvalidos ali da área do MEIA e vem gente de outros lugares também. Todos os dias, nós temos esse serviço de sopa. Nós temos o esperanto, nós não podemos deixar de falar. Sim, verdade. É um polo do esperanto. É. Todo sábado, às dezoito horas, nós temos o curso de esperanto básico com nosso irmão Elmi. Às quintas-feiras também nós temos. Então, meu irmão, é só acessar o site da União Espírita Fernandes Figueiredo e Bezerra de Menezes, que são as iniciais, né? ueffbm.org.br e encontra todos os horários e todos os trabalhos que são desenvolvidos pela União Espírita Fernandes Figueiredo e Bezerra de Menezes. Olha, quem está no Facebook, pode olhar aqui atrás, tem a fachada da da instituição lá em todos os santos. Então, é fácil de você chegar bem perto do quem conhece ali aquela área do Norte Shopping, entra naquela na rua principal que José Bonifácio. José Bonifácio, isso. Vendo pela suburbana, entrou no José Bonifácio lá quase no final, se não me engano, é a penúltima rua direita. A última, né? A última, né? A última rua direita é a Travessa Vou colar aqui, José Bonifácio, número 21. Eu sei porque eu vou a pé. Então, eu nunca guardei o número, mas tem que olhar aqui. Olha, eu quero dizer a todos vocês que é muito... eu frequento a instituição na reunião pública, fico sentadinho lá, eu vejo a comunidade que mora na rua passando na lateral do corredor com a sua sopinha, eu vejo a cara de felicidade que eles saem dali carregando, muitas vezes roupa, muitas vezes sopa. Agasarro. É um trabalho e nós vemos também uma fraternidade em exercício. É uma fraternidade em exercício. Quase 130 anos de serviço à comunidade. E eu tô me lembrando aqui, talvez seja o nosso irmão Gerson Simão Monteiro esteja me lembrando, que eu acho que ele esteve lá quando vocês completaram 100 anos. Ele não foi um dos palestrantes? Eu acho que sim. Sim, foi sim. Ele já me falou isso e eu acho que ele tá me repetindo. Sim, verdade. Gerson Simão Monteiro esteve quando comemoraram 100 anos. Imagina comemorar 100 anos? Cláudio, Cláudio é o nosso operador aqui. Imagina comemorar 100 anos? Não é pra qualquer um não, meu amigo. Nós já tivemos também, Raul Teixeira. Olha, que legal. Olha, nós tivemos grandes irmãos que nós agradecemos muito. Eu gostaria de lembrar também que nós temos o nosso curso de grávidas. É o curso Tia Marina Moreira, é o grupo que atende a grávidas. Qual o nome? Grupo Tia Marina Moreira. Marina Moreira, conhecida do Sérgio, trabalhou na oficina Eponina durante muitos anos. Então, é uma homenagem que nós fizemos à nossa querida Tia Marina. Nós temos o grupo de leitura Viana de Carvalho, que acontece uma vez por mês. Está lá também no nosso site. E o nosso Elmir? Ele não pôde vir porque ele trabalha bastante. É verdade, ele tem muito trabalho. Hoje, inclusive, ele está lá no trabalho dele, se dedicando. Olha, mas Elmir, você vai poder assistir esse programa depois no Facebook. Vá lá, que estará lá no nosso Facebook da Rádio Rio de Janeiro, gravadinho. Depois a gente coloca no YouTube. Inclusive, Caio, aproveitar para falar aqui que as pessoas estão no Facebook acompanhando o programa. A Márcia Regina manda um olá. O Getúlio Luiz dá bom dia, amigos. Estou assistindo aqui em Cabo Frio. É lógico. Obrigada. Fora do Rio de Janeiro. Então, se pedir para o pessoal de Portugal mandar uma mensagem, a Sheila vai mandar, com certeza. A Tânia Regina. Oi, amigos queridos. Dá melhor... Ah, ela faz uma elogia aqui. Muito obrigado, a Rádio Rio de Janeiro. Natalina, obrigado. Maria Dalva. A Sandra Lima. A Maria Dalva, repete aqui, ligada aqui em Aquários, Cabo Frio. Obrigado. A Thaís Nunes, a Maria Viviane, Norma Pereira. Estou no escuto. Um abraço para vocês. Obrigado, Norma. Ó, o Ricardo manda uma mensagem aqui. Boa tarde a todos. A Rádio Rio de Janeiro é fundamental na nossa vida. Neste momento brasileiro, Brasil e do mundo, né, o Ricardo? Nós precisamos do conforto que ela proporciona. É verdade, Ricardo. Muito obrigado. Olha, Sandra Sampaio, Alexandre Carmo, quem mais? E Cleia Mendonça. Obrigado, E Cleia. Janaína, Walter Taveira. E aí, temos muitas participações. Pelo WhatsApp, temos aqui a Rejane de Higienópolis. Ela pede para repetir o site da União Espírita. Pode repetir, por favor? Posso. É uffbm.org.br. São as iniciais. Iniciais da instituição. União Espírita Fernandes Figueira Bezerra de Menezes. União U, Espírita E, Fernandes Figueira FF, Bezerra de Menezes, bz.org.br. Olha, deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. A Marisa Bel de São Gonçalo mandou uma fotinha. Obrigado. Deixa eu ver. Quem mais? A Cátia do Centro. Boa tarde a todos que trabalham na rádio. Um abraço especial. Obrigado. Deixa eu ver quem? Cátia do Centro. Obrigado pelo carinho de todos vocês. Porém, eu ainda gostaria que vocês convidassem os nossos ouvintes para as reuniões públicas. Em que horário que vocês podem divulgar? As segundas-feiras é 19h45. As terças-feiras, 14h45. As quintas-feiras, é 19h45. As sextas-feiras, é 8h45. E aos sábados, 8h45. Olha só. Isso são os horários das reuniões públicas. Porém, eu sei que vocês têm estudos aprofundados da codificação. Sim. Normalmente são em que dias? Também nesses dias? Todos os dias. Todos os dias. Segunda, terça, quarta, quinta. É. Só sexta que não tem. É a reunião pública. Nós temos sexta-noite com a nossa irmã Sônia Formiga. Sônia Formiga. Primeiras e terceiras, sextas-feiras. Exatamente. O estudo dos evangelhos, a luz da doutrina espírita. Sábado, temos estudos de manhã e à tarde, além do esperanto. E domingo, no primeiro domingo, nós temos o Medinesp, que é a exibição dos DVDs. É um trabalho muito criterioso. Eu presto muita atenção nessas... Quando eu visito a Casa Espírita, você fica atento para o que está acontecendo. Você vê a preocupação com o conteúdo doutrinário. Na Casa Espírita, Fernandes Figueira Bezerra de Menezes, na reunião pública, pelo menos na segunda-feira, é sorteado um livro da codificação para quem está ali participando. E você... Eles pegam a lista de presença e botam a caneta, falando, fulano, você vai receber e a pessoa sai feliz. Porque, com certeza, principalmente se ela não tiver aquele livro que vai poder estudar em casa. Exatamente. Sendo que também tem a biblioteca, né? Também. Que pode pegar emprestado, não é isso? Ainda tem. Tem a biblioteca, que é a biblioteca principal e temos também uma biblioteca, que é uma biblioteca de empréstimo de troca. Você pega um livro e deixa o outro. É a estante aberta. Todos os dias. E os nossos irmãos da sopa, que vão lá tomar sopa, também levam os livros, tá? Eles lêem e devolvem o livro. Ó, o Claudio mora lá. Ele mora na Rua Nório, perto. Eu já falei com ele que eu vou nessa instituição. Ele vai querer ir. Pode ir. Olha só, eu estou aqui com um livrinho, que na verdade é um jornal O Caminho, da instituição União Fernanda de Figueira Bezerra de Menezes. Número 8, abril de 2018. Você quer um desse? Vá lá. Vá lá. Não, vá lá. Tem que ir. Segunda-feira que vem eu estarei lá. Mas todos os dias, como a Miriam acabou de dizer e a Marta também tem estudo, você pode chegar e fazer parte. Ou então você vai no site uffbzm.org.br. Eu agradeço a presença de vocês. Pode, pode falar assim. Nós ainda... Para despedir, então pode, pode, fique à vontade. Para despedir, nós não podemos deixar de convidá-los, os irmãos, para o nosso chá fraterno, que vai acontecer dia 8 de julho, às 16 horas, com a palestra da nossa querida irmã Sônia Formiga, e depois aquele delicioso chá. Em benefício dos irmãos do Centro Espírita Filhos de Deus, da Colônia Curupaitia. Pode repetir, por favor, que dia? Dia 8 de julho, às 16 horas. Domingo, domingo. 8 de julho, às 16 horas, todos lá na União Espírita, Fernandes Figueira, Bezerra de Menezes. Que horas? 16 horas. É o segundo domingo de julho. Ótimo. Isso, no segundo domingo de julho, isso mesmo. Miriam, as suas palavras para os nossos ouvintes de despedida. Sim, boa tarde então a todos. É muita alegria estar aqui, né, repetindo. E que essa rádio continue nesse trabalho maravilhoso, nesse acolhimento, nesse cuidado com a nossa doutrina, nesses esclarecimentos tão importantes, né, esse acolhimento tão carinhoso com todas as pessoas que, espíritas ou não, né, que acessam a rádio. Obrigada. Fiquem com Deus. Olha, a fraternidade, ela tem que ser praticada, porque ninguém se transforma se não exercitar, né? Nós precisamos do exercício, da fraternidade, do amor, para que possamos cada vez mais sermos fraternos e sermos amorosos, né? É. Aliás, com licença. Por favor. Aliás, o tema da nossa oficina, né, que é dia 24 de junho, é ninguém se transforma, ninguém progride sem transformar-se. Olha. É a transformação necessária para todos. Eu agradeço muito a presença de vocês. Muito obrigada. Peço aos nossos ouvintes, e vou lembrar o que eu falei no programa passado, agora mudando um pouco de assunto. Você que é mantenedor do Clube da Fraternidade, se você puder nos ajudar, indicando mais um conhecido seu, que possa também ser um mantenedor, um amigo da Casa Espírita, um colega que você sabe que não é espírita, mas é um simpatizante da Rádio Rio de Janeiro, o momento é este. O Brasil passa por um momento difícil, a rádio também. Nós contamos com esse grande, essa grande massa de espíritas que temos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Você pode fazer parte do Clube da Fraternidade, entrando no nosso site, se está vendo aqui atrás de mim a logo do Clube da Fraternidade, basta você ligar, como diz aqui na mensagem quem está vendo no Facebook, 3386-1422, você pode fazer o seu cadastro no Clube da Fraternidade, ser um elo forte nessa campanha de manter a rádio no ar. Porque, como a Marta e a Miriam falaram, é completamente impossível de você contar quantas pessoas já deixaram de se suicidar, quantas mães deixaram de abortar, quantas pessoas que saíram da depressão e que hoje conseguiram a transformação através da doutrina espírita, porque a rádio existe para levar a doutrina espírita ao conhecimento de todos. O programa chegou ao fim. Muito obrigado a todos vocês e até o próximo programa. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa é um oferecimento dos manteneiros...